Já estamos de volta com o seu estilo de vida aqui pelo AmazonSat todos os dias a partir das 9 e 10 da manhã. E a psoríase é uma doença de pele que atinge igualmente homens e mulheres, principalmente na terceira e quarta década de vida. É sobre este assunto que nós vamos conversar hoje no nosso quadro Fique Por Dentro. E para falar a respeito deste assunto aqui ao meu lado se encontra a Paula Rebelo, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologistas aqui da região do Amazonas. Paula, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. E Paula, hoje é dia nacional e mundial de combate à psoríase, não é mesmo? Vamos falar um pouco quais seriam as causas da psoríase? A psoríase não é uma doença que tem uma causa única, ela é multifatorial. Alguns pacientes têm uma base genética que predispõe, mas tem alguns fatores que desencadeiam, como estresse emocional, traumas locais, alguns tipos de medicamentos, o álcool, o cigarro e por aí vai. Entendi. E quais seriam os principais sintomas da psoríase? A forma mais clássica da psoríase é uma lesão avermelhada com uma descamação branca bem intensa, como se fosse popularmente uma caspa, só que de uma forma muito aguda. E a psoríase, porque às vezes quando a pessoa olha para outra pessoa e vê que ela tem aquela certa descamação, às vezes a pessoa pode achar que aquilo é contagioso. A psoríase, ela é contagiosa? Não, a psoríase, ela não é contagiosa de jeito nenhum. Ela não tem nenhum envolvimento com algum agente infeccioso, alguma bactéria ou vírus. E Paula, ela pode ser hereditária, a psoríase? Existem alguns casos que têm uma tendência, como eu falei, em torno de 30%, mas a maioria não, não tem fator hereditário. E você falou a respeito do tabagismo. Ele é um fator de risco e por que ele é? Tanto o tabagismo como o alcoolismo, qualquer alteração ou hábito que dê alguma alteração de imunidade do sistema de defesa, ele é predisponente. Por isso que não só tabagismo e álcool, mas como estresse emocional. Então fatores que influenciam o bem-estar geral ou a defesa de uma forma geral do indivíduo vai predispor à psoríase. E durante esses dias estão sendo realizadas várias atividades em prol da conscientização da psoríase aqui na cidade de Manaus, especificamente. Quais serão as atividades que serão desenvolvidas? No domingo passado, nós tivemos uma caminhada de conscientização na praia da Ponta Negra. Foi muito participativa. A gente pôde esplanar e distribuir panfletos para a população. Hoje, que é o dia realmente mundial, está ocorrendo nos serviços credenciados, como Alfredo da Mata, o Tropical e o Araújo Lima, palestras para os pacientes. E hoje à noite vai ter, no Parque do Bilhá, o grupo do Pedala Manaus está nos apoiando e vai todo mundo sair com a camiseta pela cidade de Manaus. E no decorrer da semana toda haverão atendimentos nas unidades referenciadas. E as pessoas que podem estar participando, não só as que têm a psoríase, mas também quem quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa doença, né? Não é só para paciente, é para a população em geral, para entender e se conscientizar que a psoríase é uma doença que não é contagiosa e por isso não tem que ter preconceito. É verdade, porque muitas pessoas que sofrem, né? Sofrem um certo preconceito por conta dessa situação. Então é importante as pessoas se conscientizarem a respeito dessa doença para até não serem leigas, né? A respeito do assunto e não falar aquilo que não deve, na verdade. É, realmente, quando o quadro está muito intenso da psoríase, dá um certo estigma no portador, né? Mas ele tem que entender que ele precisa se mostrar para a população para eles verem que não é contagioso. E assim, porque se ele se retrai, aí vai ser pior. O fator emocional influencia muito. Então ele tem que se aceitar como ele é e talvez isso vai cooperar muito mais e obter uma boa resposta do tratamento. E, Paula, a psoríase, ela pode aparecer em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo. É muito mais comum, assim, nas áreas de traumatismo, como o cotovelo, o joelho, o couro cabeludo, porque a gente pinteia todo dia, mas qualquer área do corpo pode ser acometida. E essas partes onde possui a área que está afetada pela psoríase, é mais sensível ou não? Ela fica um... como é uma lesão inflamatória, a psoríase, ela é uma doença inflamatória de pele e as articulações, ela pode ficar mais dolorida ou então ter uma leve coceira. E existe faixa etária ou crianças, do mais novo ao mais velho, pode ter a psoríase? Em média, a idade de adulto jovem, de 20 ou 40 anos, ela é mais acometida, mas pode ter em qualquer idade, desde criancinha até idoso. Entendi. E quais são os tipos de tratamentos que podem ser realizados com as pessoas que possuem a psoríase? Existe desde o tratamento tópico, com cremes e pomadas nos quadros mais brandos, até medicamentos orais e medicamentos injetáveis. Nos últimos anos, houve um avanço muito grande no tratamento da psoríase com os chamados imunobiológicos, que são tratamentos injetáveis, que tem que ser conduzido por um dermatologista ou um reumatologista, mas que os resultados têm sido excelentes. E, Paulo, algumas pessoas, quando elas percebem que elas têm a psoríase, elas optam por fazer tatuagens em cima, né? Para cobrir. É aconselhável fazer essa tatuagem ou não? De jeito nenhum. Inclusive, pode piorar. A psoríase, ela é uma doença que ou é desencadeada ou ela é piorada por traumas frequentes, né? A gente chama até de fenômeno de Kebner. Então, se a pessoa for fazer tatuagem, ela pode piorar o seu estado clínico. E, às vezes, a questão da dermatite seborrheica, ela pode ser confundida também com a psoríase. Então, é importante a pessoa ir ao médico para detectar, porque ela pode usar um medicamento para a dermatite seborrheica, que é a caspa, não é isso? A caspa. A caspa, ao invés de usar para a psoríase. Olha, isso, no início, pode ser até difícil para o próprio médico, porque, no início, a caspa, ela pode ser uma caspa intensa e a psoríase pode ser uma forma branda. Então, até você tem que ir no seu médico e permanecer no mesmo médico para ele poder ver a evolução da doença e poder dizer se é caspa ou se é psoríase, porque, no início, confunde mesmo. E os tratamentos são semelhantes. E as duas são doenças que são crônicas, não tem cura definitiva. E as duas descamam, né? Então, só o próprio dermatologista ou o reumatologista são capazes de, com o decorrer do tratamento, especificar bem. Não, isso é caspa, isso aqui é psoríase. Então, tem que ter fé no seu médico. Com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas para você que está nos acompanhando pela internet ou pelo canal Amazon Site na TV normal, se você tiver alguma dúvida a respeito da psoríase, se você observou que a sua pele está tendo algumas escamações e está relacionado com o assunto que nós estamos falando aqui, e você pode deixar a sua pergunta na nossa página no facebook.com.br estilovida, que no próximo bloco nós estaremos respondendo. Nós voltamos já. Música 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 Obrigado.